O estresse e a violência tem arrancado professores das salas de aula. Muitos deles se afastam das escolas e não voltam. Outros desenvolvem doenças ocupacionais e precisam ser readaptados ao serviço. Acompanhe. A sala de aula nem sempre é um ambiente agradável para o professor. A violência está presente nas escolas. Este professor foi uma das vítimas. Foi assaltado no estacionamento quando se preparava para ir para cá. Quando eu saí, ele já foi assaltando com a arma e dizendo, me dê o notebook, a bolsa com notebook. Então ele sabia o que tinha dentro. E aí, então, ele subtraiu a bolsa e ele ficou tentando procurar no meu bolso o celular. Cadê o celular? Então, quando uma professora lá no fundo gritou que eu estava sendo assaltado, ele pegou a bolsa na bicicleta e saiu correndo. Este não é um caso isolado. Pesquisa divulgada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, apontou o Brasil como o país com o maior número de casos de violência contra professores. No estudo, foram entrevistados mais de 100 mil profissionais e diretores de escolas do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio em 34 países. A pesquisa revelou que 12,5% dos professores do Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. É a pior posição nessa área dentre todos os países pesquisados. Colados no Brasil estão a Estônia e a Austrália, Coreia do Sul, Malásia e Romênia apresentam um índice zero de violência contra os professores. Uma realidade vivida pela Raquel, que tem uma longa história dentro de sala de aula. Eu vejo como o reflexo mesmo da falta de valorização do nosso trabalho, da nossa profissão. Porque a gente sofre com essas questões de agressão de vários níveis, né? A agressão verbal, a agressão às vezes até física, quando ela chega assim num ponto muito extremo. A agressão às vezes da família, que não respeita. Eu sempre falo para os pais dos meus alunos que quando a família respeita o professor, respeita a escola, ela vai ensinar isso para o seu filho. Violência que deixa marcas e traumas. Cristina, depois do assalto a sua vida mudou. Você passou por várias escolas, teve depressão, ansiedade, insônia. Foram muitos traumas mesmo? Primeiro, a insônia. Muito agitado, a vida agitada. Acho que o meu problema acabou também acarretando na família, levando para a família o problema. Porque eu não tinha paciência com o meu filho, que era novo, bem pequeno na época. Muito irritado, então a irritabilidade se tornou bem forte. Eu tinha muitos, muitos medos, né? Parecia que eu estava com alguém ali ao redor. Então, todo espaço que eu estava, parecia que tinha alguém armado. E você continua atuando agora na parte administrativa, mas dentro de uma escola. Como você se sente nesse ambiente? Eu estou no apoio pedagógico e administrativo da escola. Mas mesmo assim, eu ainda me sinto mal. E com o emocional abalado, o professor Cristino mudou de escola, ficou afastado da sala de aula e hoje é um profissional readaptado a uma outra função. O repórter de justiça também ouviu outros casos de violência. Quem conta dessa vez é o promotor de justiça, Sérgio Fernando. Eu tenho um caso de um aluno que queria fumar um baseado. O professor pôs ele para fora da sala e ele esvaziou os pneus do carro do professor e ficou esperando na saída. Quando o professor foi ao carro, ele disse, pois é, professor, vai demorar para chegar em casa, hein? Se chegar, é claro que esse professor entrou em pânico, largou o carro para trás, tudo, e passou a ter um atendimento psiquiátrico, psicológico, como 32% dos professores do meu estado. Com tantos problemas, a saúde desses profissionais não vai bem. É o que demonstra o grande número de atestados médicos. No estado do Paraná, por exemplo, dos cerca de 80 mil professores da rede pública, 12 mil ficam longe das salas de aula por ano. As principais causas dos pedidos de licença são ligadas ao estresse. O professor de direito da Universidade de Brasília explica o que tem que ser feito para substituir o profissional doente. Na rede privada, ele é contratado como uma relação de consumo. Então, você tem o fornecedor do serviço educacional, que é a escola e não o professor individualmente considerado. E no caso da rede estadual, o fornecedor desse serviço público continuado, ele é o estado. Então, se você tem um afastamento de um docente, seja ele um professor da rede privada, seja ele um professor da rede pública, por conta, um afastamento por conta de um problema de saúde grave, e ele está se tratando, é a escola que tem a obrigação de fornecer um professor substituto ou, eventualmente, a reposição, se essa substituição não puder ocorrer de plano. Uma situação acompanhada pela professora, escritora e pesquisadora Leda Gonçalves, doutora em Psicologia Social e do Trabalho. Qual a grande queixa que a gente vê dos professores nas escolas quando fazemos as pesquisas? É esse não reconhecimento social. O efeito disso que nós percebemos é a baixa procura hoje pelas licenciaturas. Outro problema é provocado pelo esforço repetitivo. O que antes de fazer o texto tem que preparar, selecionar as ideias. Um estudo feito em 2010 pelo Sindicato dos Professores de São Paulo, em parceria com o Centro de Estudos da Voz, acompanhou o dia a dia de mais de 1.600 professores. A pesquisa indicou que 63% já sofreram alguma alteração vocal. Os dados revelam ainda que 16,7% dos professores afirmam que terão que mudar de profissão por causa dos problemas vocais. Quanto mais a turma se agita, mais o professor fala alto. E fala alto sem ter essa dimensão da respiração, das pausas, respirar, tomar água. Então, aí vem o desgaste. Ao final do dia o professor está com a voz já falhando. E aí, cotidianamente, você vai ter uma lesão. Muitos professores acabam afastando por conta da voz. E foi o que aconteceu com a Mônica. A professora tem 25 anos de carreira, já ficou sem voz e longe da escola por um ano. Na época que eu tive esse problema, eu tinha 35 alunos na sala de aula. E eram duas turmas, uma de manhã e uma tarde. Então, eu gastava muito a voz. Não tinha recurso audiovisual. Então, você canta com o menino todo dia, você conversa com o menino todo dia, você atende pai. Então, aí esses carros apareceram. Eu fiquei sem voz. Muda mesmo, eu fiquei três meses, mas afastada eu fiquei um ano. Ela também enfrentou a depressão. Mônica, como que você conseguiu superar esse problema da depressão? Já que você ficou seis meses afastada, já tinha tido também o problema das cordas vocais. O que você fez para pular essa etapa de problemas na carreira? Primeiro com a psiquiatra, passou medicação. Depois com a psicóloga e ela falou assim, começa a focar em coisa boa que tem na escola. Por exemplo, esse ano eu estou na escola, tem um projeto de educação ambiental que eu amo. Então, meus alunos plantam, vão para a horta. Eu comecei a fazer atividade de educação física da escola. À noite tem um professor que segunda, quarta, sexta, aí eu vou, aí entrei no Pilates. Aí comecei a sair mais e a focar nas coisas boas que tinham na escola. Uma lei aprovada no Distrito Federal, a Lei 5.531, de 27 de agosto, pretende proteger os professores. A legislação permite aos profissionais de educação advertir os alunos, determinar a saída de aula, aprender objetos que causem perturbação. Você entrou na escola, a sala dos professores, os armários são todos quebrados, não tem chato. Na sala dos professores tem duas mesas velhas que balançam, você não tem uma sala exclusiva de uma coordenação. Você quer atender um pai na escola, você atende no pátio da escola, todo mundo ouve sua conversa, você não tem uma sala específica. A biblioteca só tem livro velho. Então, assim, por mais que chegue em livros novos, aí chove, acaba com os livros. Nós tiramos quase um caminhão de livro da escola que molhou, que estragou, tinha livro embalado. Então, assim, você vai se revoltando, é o nosso dinheiro que está sendo aplicado e mal aplicado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho